Questionar o resultado de uma eleição popular, questionar o meu voto, eu não aceito, a campanha nacional pelo direito à educação, eu não aceito. Muitas vezes parece que se trata de uma defesa de um governo, e é dessa maneira que a imprensa tem colocado, mas se trata estritamente da defesa da democracia, se trata estritamente da defesa de um mandato constitucional, e se trata estritamente da defesa da Constituição Federal de 1988.